Se quer para me matar Oh, 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 oh Pra lhe dar o meu amor, meu amor, pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu, louco de aboaté Um castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de aboaté Um castelo de areia, na quebrada da maré Iô, iô, antigno Iô, iô, antigno Sei que é para me matar, teu olhar, teu olhar Lindo como a cor do mar, me chama Deus adita a maracá, me chama Que eu vou Pra lhe dar o meu amor, meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu descei Quantas vezes tenho que ficar O quê? Flutuando pelo céu, louco de aboaté Um castelo de areia, na quebrada da maré Flutuando pelo céu, louco de aboaté Um castelo de areia, na quebrada da maré Iô, iô, antigno Iô, iô, antigno Yeah, 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 yeah